O meu mais frio, não dá algo com o seu filho Era só um pouquinho que eu sonhava a dar Pra todo o ar que me fez, só um beijo A gente me faz, só um beijo A gente me faz, só um beijo Ação me bateu na janela e morreu no lugar Mas esse teu mundo era mais forte do que eu E não com a força da música eu consigo ver cantar O mesmo lugar é final, só um beijo O meu adeus do mundo, Brasil para o conceito A gente me faz, só um beijo A gente me faz, só um beijo A gente me faz, só um beijo E não com a força da música eu consigo ver cantar O meu adeus do mundo, Brasil para o conceito É verdade, não é verdade, nós somos todos todos todos